Aqui, papai, aí a visita aí do ministro, aqui já é em Tuntum, aqui é a rodoviária, né? Maravilha, agora aqui a visita do ministro Juscelino Filho, acompanhado do prefeito Fernando Pessoa, lá na rodoviária, né? O prefeito falou até dessa rodoviária aqui no programa. Eu tô olhando uma pessoa, eu passo despercebido, depois vou ver se eu olho de novo. Olha lá. Maravilha. Então é isso, ó. É que no último sábado, dia 9, o ministro visitou com o Fernando Pessoa as obras da rodoviária lá da cidade de Tuntum, a ponte que liga o centro da cidade ao bairro Mil Réis, e centro de reabilitação que está sendo construído, visitou o colégio militar, o de tempo integral, né? Dr. Rafael Seabra, onde o ministro enviou computadores, né? Através do programa federal do Ministério das Comunicações, computadores para inclusão, né? Entregou um sistema de abastecimento de água do povoado Coco, e ainda entregou o prédio do SAMU novinho em Folha para a população, né? Estava presente também o deputado estadual Eric Costa e demais lideranças do município, né? Lá na cidade de Tuntum, aí recebendo, portanto, os benefícios, aí o Eric, né? Acompanhando essa sequência de imagens, os computadores, né? Olha o Eric aí, deputado estadual, né? O prefeito Fernando, todo vestido de SAMU, aí a visita à escola militar, tá? E aí o prefeito também conversando com o pessoal do colégio militar. Que maravilha, rapaz! É o Tuntum, aí o ministro acompanhando aí o movimento, né? Dos estudantes, tá? Aí eu acho que é do poço, né? Olha aí, abastecimento de água, agora, olha aí! Rapaz, tomou banho mesmo, foi com vontade, olha aí! Parecendo um menino, só alegria, botando água, porque água é vida, né, Fernando? Prefeito aí de Tuntum, água é vida, ele entrou meio fodinho, entendeu? Eita, o sistema de abastecimento de água lá do povoado Coco, que água é vida, eu tô dizendo! Água é vida! Que festa! Hã? Vai mostrar os vídeos? Temos uns vídeos também, tá? Vai chegar agora aqui os vídeos, pra gente mostrar então. Tem fala, não tem, do Fernando? Pois vamos lá, vamos mostrar os vídeos aqui, começando. Muita gratidão e satisfação poder estar aqui hoje, inaugurando obras importantes do nosso município. Entregamos só o mês de março, entregamos a escola do povoado Santana, entregamos o sistema de abastecimento de água no povoado Coco da Macenas, entregamos aqui agora a reinauguração do SAMU, junto com a Praça Olímpio Gomes e o SAMU que pegou o nome da Dona Sônia. Enfim, a minha gratidão a todos vocês, Tuntumense, por tudo que tem feito por nós e, claro, nós estamos retribuindo tudo isso, com muita gratidão também pra nossa cidade e melhorando cada dia mais a vida de todos os Tuntumenses. Muito obrigado, Tuntum. Muito obrigado a todo o povo Tuntumense. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Como todos vocês sabem, aqui é muita parceria com o prefeito Fernando Pessoa, porque aqui é um prefeito que aplica os recursos públicos pra servir a população. Agora visitando aqui a nossa rodoviária com o nosso ministro de comunicações, Justalino Filho, que está retornando aqui à cidade de Tuntum. Além de anunciar novas obras, também é ver aonde ele tem ajudado, a cidade que ele tem ajudado e assim, Justalino. Aqui eu queria deixar minha gratidão a você, minha gratidão aqui por nome do nosso grupo político, em nome de todos os nossos Tuntunenses, por tudo que você tem feito aqui pela nossa cidade. Ajudado bastante a cidade e nunca encontrei alguém que possa ajudar Tuntum, como ajuda o ministro Juscelino, o senador Everton, que sempre tem nos ajudado aqui a continuar a nossa querida cidade de Tuntum. É isso aí, amigos, retornando aqui à cidade de Tuntum, iniciando aqui as agendas ao lado do prefeito Fernando Pessoa, vereadores, todo o nosso grupo político aqui pra uma visita a essa rodoviária aqui na margem da BR, o prefeito está fazendo com recurso próprio do município, esse importante instrumento aqui de desenvolvimento pro município e nessa oportunidade vamos falar de toda a parceria que temos com a cidade de Tuntum, todos os benefícios que já enviamos e mais do que isso, trazer boas novas notícias pra população em Tuntum, que nós vamos continuar nesse caminho do desenvolvimento sobre a liderança do Fernando do Pessoa, trazendo mais benefícios e construindo cada vez uma cidade mais forte e mais bonita pra todos. Mais uma vez visitando aqui o SER4, acompanhado o deputado estadual Érico, nosso vice-prefeito Nelson, ministro das comunicações Juscelino, nossos vereadores, nossos secretários municipais, toda a nossa equipe. E aqui, mais uma vez, deixar aqui a minha gratidão ao deputado Juscelino, ministro hoje das comunicações, que no final de 2023 conseguiu liberar o recurso pra que nós possamos estar aqui executando essa obra que não servirá, Juscelino, apenas aqui pra Tuntum, mas pra toda a região central do nosso estado, porque aqui está sendo construído o centro de reabilitação, que é pra reabilitar as pessoas que precisam. Então, assim, a minha gratidão mais uma vez a você, como eu lhe disse, eu não tenho tamanha gratidão por tudo que você ter feito pela nossa cidade de Tuntum, ajudado bastante a cidade, e não tenho dúvidas que irá continuar ajudando muito mais. Muito obrigado, Juscelino, e conte sempre conosco. Muito bem, viu? É, assistindo aqui, meu filho. Ao lado do ministro Juscelino e o nosso time que nos acompanha, já estamos no SAMU, né, ao lado do povo, também pra entregar importantes obras. Isso aqui foi tudo inaugurado nesse final de semana, tá? Nesse final de semana lá em Tuntum, né, com a presença do ministro, deputado federal licenciado Juscelino Filho, também com emendas do deputado estadual Eric, né, Eric Costa. E aí, Tuntum, é o desenvolvimento, é o crescimento, tá? Tem à frente esse cidadão Fernando Pessoa, que vem trabalhando incansavelmente, tá? Naquela cidade, nós tivemos o prazer de entrevistá-lo, o Fernando, no CidadeCast, tá? Na última semana, tá? Falando sobre a implantação de uma indústria de calçados, nesta cidade de Tuntum, gerando emprego, mais de 400 empregos, né? É disso direto, exatamente, isso direto. Então, é o desenvolvimento chegando no coração do Maranhão, né? Na cidade de Tuntum, né, que eu fico feliz quando isso acontece, né? Porque são obras que é para ficar para o povo, tá? Um centro de reabilitação, tá? Um centro de reabilitação só para o povo não ter que sair do seu conforto, do seu zona de conforto, para ir para outra cidade, né? Porque ainda no Maranhão é muito essa problemática, tem que sair da X lugar para Y lugar. E aí, nessas iniciativas, investindo nesse centro de reabilitação muito bacana. Mais uma vez, parabéns ao Fernando, parabéns ao seu grupo político, pensando no povo realmente, porque a gestão passa. Me acompanha, eu acho tão bonito, eu acho tão bonito, eu acho tão bonito, tão bacana quando a câmera acompanha a gente, viu? A gestão passa, tá? E o povo é quem ganha, tá? E aí, a gente torce para que o próximo prefeito dê sequência, não deixe morrer tudo aquilo que é de prol da sociedade. É o desenvolvimento, meu filho, bem no coração do Maranhão, né? É presidente duta de um lado, é Tum Tum do outro, é São Domingos do outro, é Dom Pedro do outro, enfim. É Santo Antônio dos Lopes aí com gás, é Fortuna também na questão do gás, já vão canalizar o gás de lá para cá. Vai ter uma base aqui, né? Olha aí, viu? Sistema de energia que está chegando para cá para presidente dutra, uma nova subestação, não para cá, não para cá, mas para a região, um novo sistema que me parece que só de emprego vai gerar 2 mil empregos, e aí, hotel, lojas, todo mundo faturando, todo mundo ganhando. Piscinão, pior. Piscinão é nossa, é do povo. Candidato aqui, eu sou candidato. Piscinão do povo. Gente, é, não, não. De deputado para cima, meu patrão. De deputado para cima. Entendeu? De deputado para cima. Ora, rapaz, é, e quero aqui agradecer a você.